Música Está no ar mais um telejornal UERJ Online. Lembrando que se você tiver alguma crítica, dúvida ou questão de pauta, só manda a e-mail para tv.erj.hotmail.com Hoje começa o seminário Perspectivas em Comunicação, aqui na UERJ. O evento acontece no Auditório 13 e vai até o dia 19, quinta-feira. Além de ser fundamental para os estudantes de comunicação, o seminário é uma ótima oportunidade para entrar em contato com profissionais renomados de diversas áreas, como jornalismo, cinema e relações públicas. É isso aí. E entre os medalhões, figuro, perdão, Alex Escobar, Rodolfo Schneider, Eric Ribeiro e Fábio Giudice. Mais informações disponíveis no site www.fcs.erj.br barra Perspectivas e pelo telefone 2334 0556. E já que hoje é terça-feira, vamos ao quadro Cultura e Arte com Luana Corrêa. E no Cultura e Arte de hoje, vamos falar sobre mais um filme de Nelson Reineff. O filme Cidadão e Bollison é um oásis de serenidade na interminável discussão entre direita e esquerda que sucedeu o regime militar. Com depoimento de personagens ativos desse período, o diretor desconstrói o mito que se criou em torno do empresário didamarquês, presidente da Ultragás e financiador de operações militares. Dentre outras coisas, o longa utiliza recursos de animação, imagens de arquivo e documentos da CIA e do governo brasileiro para contar uma história que por muito tempo permaneceu escondida debaixo do tapete da hipocrisia. Vale a pena conferir. O filme estreia em 27 de novembro. É isso aí. É sempre bom rever um período tão dramático da nossa história recente. Com certeza. Bom, agora mudando de assunto, o governo estadual anunciou hoje uma medida que promete facilitar aos pais o controle no rendimento escolar de seus filhos. Em pouco tempo, já será possível olhar o boletim dos alunos da rede pública na internet. A gente espera que assim os alunos sejam incentivados a melhorar suas notas. É verdade. Bom, e por falar em ensino, tem início nessa segunda-feira, às 18 horas, o 14º Ciclo de Estudos em Alfabetização. Caio Fernandes está no computador com mais notícias sobre o evento. Pois é, pessoal. E aí o ProAlfa está organizando o seu 14º Ciclo de Estudos em Alfabetização, dessa vez como palestrante, a professora Josiane Soares, coordenadora das turmas pedagógicas do ProAlfa. A atividade, como a nossa equipe já lhes informou, vai ser no dia 23. E quem quiser se inscrever pode mandar um e-mail para proalfa.erj.com. É com vocês aí. Obrigado, Caio. Bom, e assim a gente termina mais uma edição do Telejornal OERJ Online. Pois é, não deixe de acompanhar nosso blog, que é blogdatvuerj.blogspot.com e de nos seguir no Twitter, arroba tvuerjonline. Até a próxima conexão. Até lá.